Tem cara que manda mensagem assim Tenente, eu tô em dúvida se eu entro Na SPSEX, no ITA, no IME Ou se eu vou pra NASA Aí eu, cara Eles tão oferecendo ingressos assim? Porra Não é por aí não, cara Você tem que começar a sua Preparação, você tem que começar a se preparar Pra alguma coisa Pra que você tá se preparando? Porque é isso que vai determinar Pra onde você vai Eu fiz até um vídeo, tem um vídeo meu aqui No canal que eu falo sobre isso Que se você quer ir Pra 300 lugares diferentes Muito provavelmente você vai acabar não indo pra nenhum Então decide O que você quer fazer, cara Eu quero ir para a SPSEX, de fato Eu quero ir pra lá, aí você se prepara Pra SPSEX, pô, mas eu também quero Fazer um bairro branco, cara, dá pra se preparar Pros dois? Dá Tem nada de outro mundo A gente, inclusive, Thiago Teve um garoto lá do Do mindset militar Que passou Pra... Tava estudando pra SPSEX Também Estudou ali Pro barro branco E passou pro barro branco Entendeu? Então é totalmente possível Isso acontecer Agora você tem que determinar Cara, deixa eu começar logo Começa logo a estudar Se você está com dúvida Nos dois Como não são concursos Assim, completamente diferentes Óbvio que tem suas diferenças Mas digamos que tem uma certa Proximidade também Então você não vai estar deixando De estudar pros dois concursos Se você mirar, né? Por exemplo, na SPSEX Eu me irá no barro branco Fazer os dois Então não tem nada demais Nisso aí Agora O que que não pode acontecer Que eu vejo o pessoal fazendo É gastando tempo demais, Thiago Com essa dúvida Tipo assim Ah, cara Será que eu vou pra isso Ou pra aquilo? E aí quando vê A gente já está em julho E até hoje De janeiro pra agora A pessoa não decidiu Pra onde ela quer ir Já foi metade do ano Metade do ano Que ele poderia estar estudando E passaria nos dois Então eu até falo no vídeo Torne-se capaz De passar nos dois E aí com o ingresso Na mão, né, Thiago? Aí escolhe pra onde você quer ir Agora o ingresso Tá na tua mão, literalmente Tá bom? Porque se você não se preparar Você não vai nem pra SPSEX Nem pro barro branco Você vai pro barro, né? Você vai pro barro Pro barro preto Não é pro barro branco, não E aí com o ingresso